Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai aprender a criar o seu primeiro job no Jenkins utilizando um Jenkins File, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em New Item, certo? Aqui nós podemos colocar Freestyle Project, Pipeline, se você quiser pode fazer uma Multi-Branch Pipeline também. Eu vou utilizar aqui uma Pipeline normal e aqui nós vamos colocar como K8S On-Premises Cluster, tá? Vamos clicar aqui em OK. Então criamos aqui o nosso primeiro job. Se você for no dashboard, você vai conseguir ver a sua Pipeline aqui, tá certo? Então clicando aqui, nós vamos clicar em Configure, tá? E em Configure você tem aqui diversas opções que você pode estar personalizando, tá? O que eu gostou de fazer? Eu costumo utilizar aqui ou um Pipeline Script from SM, que seria para buscar por um Jenkins File, ou você pode utilizar uma Pipeline direto aqui. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em Try Sample Pipeline e vamos colocar só um Hello World aqui, simplão, tá? O que nós vamos fazer de diferente nessa Pipeline, tá? Vamos colocar aqui Jenkins Docker Agent, using Docker with Pipeline. Quando você executa isso aqui num Jenkins normal, digamos assim, numa VM, esse Agent, a Pipeline, ela vai rodar, digamos, como um processo dentro da própria máquina virtual, dentro do próprio sistema. Existe um outro conceito, que é utilizar essas Pipelines dentro de containers Docker. Então, o Jenkins cria um container para a execução da Pipeline, né? E o que é mais comum hoje também é a gente executar dentro de pods do Kubernetes, né? De forma escalável na nossa infraestrutura em cloud. Qual que é a grande vantagem de executar isso como um Agent Docker, como você pode ver aqui? Você vai pegar um ambiente pronto. Então, digamos que eu tenha que executar um comando Node, como está aqui no exemplo. Se eu pegar a imagem do Node, é uma imagem que já vem pronta, é um ambiente imutável. Eu não tenho esse problema de ter que fazer configuração de ambiente ou correr o risco de que uma outra configuração na máquina virtual do Jenkins afete a execução do meu job, né? O que pode ocorrer. Então, a Pipeline fica de certa forma portável e imutável por conta do Docker, essencialmente. Então, aqui no Agent, como você pode ver que está como N, a gente pode, por exemplo, alterar isso aqui. E ao invés de utilizar essa imagem do Node, eu vou colocar aqui uma imagem simplona do Alpine, que é super leve, né? Ele vai baixar o Alpine Latest e vai dar aqui um eco Hello World, tá? Vamos clicar em Save e vamos clicar em Build Now. Você pode ver que ele vai... Opa, a gente teve algum erro aqui. Vamos dar uma olhada. E vale de Agent Type Docker Specify Must Be On. Any Label or None. Possivelmente, a gente tem que instalar ainda algum plugin do Docker aqui. Vamos dar uma olhada aqui se está igual. Agent, Docker, Image, tá? Então, está correto. O que a gente vai fazer? Vamos aqui no Dashboard. Vamos em Manage Jenkins. Vamos em Plugins, como você pode ver aqui. Vamos clicar em Available Plugins. E vamos pesquisar por Docker. E se você olhar aqui, Build and Use Docker Containers from Pipelines. Vamos clicar aqui e vamos dar um Install, tá? Ele vai aqui embaixo ficar em Pending. Você pode marcar isso aqui para ele restartar o Jenkins. Eu, particularmente, não faço aqui, a menos que realmente seja necessário, tá? Então, vamos lá. Vamos no Dashboard. Vamos aqui e vamos clicar em Build Now. Bom, vamos clicar aqui na Pipeline. Você pode ver que ele já começou agora a executar corretamente. Então, está fazendo o pull da imagem do Opine. E aqui ele está fazendo a execução da nossa Pipeline. Olha que interessante. Por trás dos panos, aquele Agent Docker, o que ele faz? Ele dá um Docker Run, menos T, menos D. Você pode ver que, por padrão, ele vai executar esse container com o ID 1000. Então, se você precisa que ele execute com outro usuário, talvez você tenha que sobrescrever isso aqui. É uma das coisas que a gente vai fazer depois na execução do kubespray. Aqui ele altera qual que é o diretório que ele vai executar os comandos, né? Ele monta alguns volumes, declara aqui algumas variáveis ambiente. Então, essencialmente é isso aqui que o nosso Agent lá vai fazer. E aqui ele deu um Hello World dentro do container que ele executou. Por trás dos panos, o que está acontecendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou aqui em Docker PS, eu vou dar um Docker Exec, menos IT, no container do Docker Dind. Se você der um Docker Images dentro desse container, você vai ver que ele tem a imagem do Alpine, que é justamente a imagem que a gente acabou de utilizar. Então, por exemplo, se você der aqui um Watch, um Docker PS, que ele vai ficar atualizando aqui em tempo real. Deixa eu botar aqui ao lado e aqui, deixa eu diminuir. Eu vou dar um Build Now e você vai ver que para a execução, olha aqui, é isso aqui que o Jenkins faz. Então, quando você roda a Pipeline, o Jenkins vai start um container que vai startar no Dind e lá dentro ele vai executar os comandos da Pipeline. Beleza? Legal. Então, agora vamos evoluir para o próximo passo que a gente tem essa Pipeline de forma remota. Então, vamos aqui no Configure e vamos copiar o código dessa Pipeline aqui, tá? Vou dar um Ctrl A, Ctrl C e lá no meu VS Code, eu tenho aqui o Jenkins, Cubespray, Terraform. Então, nessa raiz do projeto aqui, porque essa Pipeline engloba essas pastas do Terraform, do Cubespray e tudo mais, eu vou criar um arquivo Jenkins File, tá? E vou colar. Beleza, você pode ver que ele está meio mal formatado aqui, que ele está colocando dois espaços, né? Então, eu vou só ajeitar isso aqui, porque eu realmente não gosto dele muito espaçado, tá? Beleza. Então, está aí a nossa Pipeline. Vamos comentar esse arquivo aqui. Fit New Pipeline. E vamos jogar lá para o nosso repo remoto, que é esse aqui, Matheus Mira YouTube. Então, se eu for na pasta Kubernetes, Kubernetes Production Ready, eu tenho um Jenkins File aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou falar para o Jenkins utilizar a Pipeline de um SCM. Então, lá nas configurações, eu venho aqui na Pipe, Configure, vai lá embaixo e altera de Pipeline Script para Pipeline Script from SCM, tá? Aqui você pode utilizar um Git, um GitLab, qualquer que seja o seu CI, né? Como eu estou utilizando o GitHub público, ele não vai dar nenhum problema, ainda mais porque o repositório ele é aberto. Então, eu vou clicar aqui em Git, vamos colocar o URL do repositório, tá? Que é essa aqui. Vamos aqui em Code, vamos pegar o HTTPS. O certificado ele é público, então a gente não vai ter problemas. Não preciso de credenciais, porque o repositório ele não é fechado, não é privado. E a branch vai ser a main, né? Não vai ser master aqui. Vai ser a branch principal. Olha que interessante, aqui a gente também tem o script path, né? Que é onde está localizado o Jenkins file dentro desse repositório. Vou deixar só Jenkins file, você vai ver que ele não vai funcionar. Vou dar um build now aqui. Ó, ele já falhou e ele não encontrou nenhum arquivo Jenkins file. Isso porque ele está dentro de um path específico, né? Então, ele está dentro do Kubernetes e esse 02 aqui. Então, lá no nosso script path, nós vamos colocar Kubernetes, certo? Opa. Kubernetes. Barra. Esse 02 aqui, barra Jenkins file. Vamos dar um save e vamos dar um build now. Beleza. Então, olha só. Running Jenkins. Obtained Jenkins file from Git. Fez aqui já o checkout do nosso repositório remoto, né? E rodou aqui a nossa pipeline com o Hello World. Beleza? Então, dessa forma, agora a nossa pipeline, ela está no GitHub. E qual que é a grande vantagem disso? O princípio de pipeline as code. Alguma pessoa pode vir aqui, modificar via pull request. Vai ter um review de outras pessoas. Vão ter outras ideias. Você consegue antecipar muitos erros por conta desse review. Ter essa pipeline codada também. Você consegue simplesmente, sei lá, subir uma nova instância do Jenkins. E você não perdeu todas essas pipelines. Porque está tudo no GitHub. É só você apontar o path e ele vai buscar toda a pipeline lá. Então, sempre que possível, utilize pipeline como código. Vai ser muito melhor, muito mais fácil de manter no longo prazo. Tá legal? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido dar aí algumas dicas. Explicado alguns conceitos. E por que as coisas são feitas dessa forma. Por que essa forma é uma forma correta de se fazer as coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Deixa um comentário. Se possível, comenta aí se você está curtindo essa sequência de vídeos. Com projetos e tudo mais. E se possível, compartilha também. Posta lá no LinkedIn ou em alguma rede social. Que vai ajudar bastante a divulgar mais esse conteúdo. Tá bom? Um grande abraço e tchau.